E aí galera, tô aplicando um primer aqui pra vocês aprenderem aqui como que funciona a pintura dessas cabeças, tá? Ó, normalmente eu não faço isso, é um vídeo exclusivo aí pra vocês, tá? Que eu tô fazendo aqui. Aqui é uma cabine de pintura que eu tenho, é um setor de pintura que eu tenho aqui, mas nesse setor eu faço a pintura das máquinas que eu reformo. Pode perceber que tem uma máquina aqui embaixo, ó, que tá sendo reformada. Mas eu tô fazendo essa cabeça aqui pra mostrar pra vocês como funcionaria você estar fazendo esse tipo de trabalho pintado, que é super fácil. Aqui é um fundo que nós estamos aplicando, fundo primer. Então é questão de dois, três minutinhos você já aplica esse fundo na peça. Esperou ela secar, já tá preparado pra aplicar tinta. Aí o seu trabalho vai valorizar o dobro do que você vender simplesmente cru. Então é muito mais vantagem você vender pintado. Porque é simples de fazer, ó. Em menos de dois minutos eu apliquei o primer aqui nessa cabeça, tá? Então ela secando eu vou aplicar tinta também, em menos de dois minutos essa cabeça já vai estar pintada. Depois se eu quiser eu posso aplicar um verniz pra dar um brilho também, coisa rápida, tá? Então a intenção é que vocês aprendam a fazer peças personalizadas, pintadas. Que é um campo que tem muito mais espaço e dá muito mais lucro, tá bom galera? É isso aí, grande abraço pra todos.